Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. O que acha, Gohan? Não é mesmo uma sala incrível? Esse treinamento é bem mais duro do que o do Piccolo. Então prepare-se! Cell é um monstro, mas meu pai aumentou seus poderes. Está com um Ki tão forte que é como se estivesse a ponto de superar um Super Saiyajin. Incrível! É esse o resultado do treinamento? Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Super Poder de Vegeta O Super Poder de Vegeta